Olá, boa noite no ar. Mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A região nordeste é o destaque na safra de grãos em 2018. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE, a produção agrícola estimada para a região será de quase 18 milhões de toneladas, crescimento de 9% em relação ao ano passado. Os destaques são a soja e o algodão. Esse crescimento da produção no nordeste é explicado pelo volume de chuvas, que tem favorecido o desenvolvimento das culturas, principalmente no Maranhão, no Piauí e na Bahia. A previsão nacional para a safra de grãos este ano é de 229 milhões de toneladas. E hoje também a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou uma nova estimativa da colheita de grãos, que deve ser a segunda maior da história. A projeção é que a safra chegue a 229 milhões de toneladas. Em relação à estimativa anterior, divulgada em março, houve um crescimento de mais de 3 milhões de toneladas. Duas novas leis já em vigor vão trazer mais proteção às mulheres. Uma delas tipifica como crime o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E a outra transfere à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio praticados contra as mulheres na internet. Oito meses de um pesadelo. Essa jovem, que não quer se identificar, conta que, depois de terminar o relacionamento, o ex-namorado a perseguiu e fez ameaças. Ele só parou de assediá-la quando ela fez uma denúncia na delegacia da mulher. Eu sou totalmente traumatizada, né? Então, tive que procurar realmente a ajuda psicológica e até hoje eu ainda tenho muito receio com quem é, com as pessoas que eu me relaciono com, é, afetivamente. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2016, foram mais de 4.600 mortes. Em 2015, mais de 75 mil denúncias de violência doméstica no Disque 180. A maioria das vítimas são mulheres negras. Para proteger os direitos das mulheres no Brasil, duas novas leis foram sancionadas pelo governo federal. A lei torna crime o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Com isso, se a justiça determinar que o agressor fique afastado da vítima, por exemplo, e ele não cumprir essa determinação, pode pegar de três meses a dois anos de detenção. Essa lei nova transformou, de forma especial, essa atitude de descumprir uma medida judicial que determinou medidas protetivas, transforma em crime. Então, agora, a polícia pode prender em flagrante. E a novidade é que a fiança não pode ser arbitrada na fase policial. A outra lei diz que a propagação na internet de qualquer ofensa, conteúdo de ódio ou aversão às mulheres passa a ser crime investigado pela Polícia Federal. Apesar da nossa legislação ser uma legislação muito avançada, a gente entende que o aperfeiçoamento dessa legislação precisa continuar. E isso que foi feito com esses dois projetos, principalmente com o que tipifica crime, o descumprimento das medidas protetivas. E isso servirá, sim, de uma proteção maior para as mulheres que sofrem de violência. Para quem foi vítima desse tipo de violência, o endurecimento dessas leis representa um avanço. É extremamente essencial esse endurecimento da lei, porque eu acredito que a medida protetiva até então não era levada tão a sério. Uma forma de ajudar os refugiados que estão chegando ao Brasil. Se você domina alguma língua estrangeira, pode se tornar um tradutor voluntário e auxiliar na comunicação desses estrangeiros com o governo brasileiro. É isso que o governo brasileiro gostaria de dizer a todas as pessoas que estão pedindo refúgio e que pretendem reconstruir as suas vidas no país. E o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, está investindo numa parceria com a Universidade de Brasília para melhorar o atendimento a essas pessoas. Agora, nas entrevistas de solicitação de refúgio, haverá um tradutor voluntário para auxiliar no processo. Muitos chegam e não falam português. Então, temos exemplo dos sírios que aqui chegam e eles falam árabe e às vezes inglês. Nem sempre nossos servidores aqui falam o mesmo idioma dos solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. A gente precisa fazer com que eles se falem. Com cerca de 80 mil pedidos pendentes, o CONARE pretende melhorar o fluxo de atendimento e acredita que essa parceria vai beneficiar o Estado, o solicitante de refúgio e, em especial, o intérprete voluntário. Ele vai ganhar muito um aspecto pessoal, que ele vai ter contato com diversas situações. Cada caso é um caso singular, traz uma história única. As histórias são muito distintas. Para viabilizar o projeto, o Banco de Voluntários da Universidade de Brasília já conta com 80 alunos que vão auxiliar os funcionários do governo brasileiro a realizar a primeira entrevista dos solicitantes de refúgio. O trabalho vai ser todo feito em Brasília e a equipe já conta com tradutores fluentes em inglês, espanhol, francês, árabe e italiano. Basicamente, uma grande parte dos solicitantes de refúgio tem como língua primeira uma língua minoritária, mas também fala uma língua majoritária que é, normalmente, uma segunda língua oficial ou a língua oficial do país, como o francês para as ex-colônias francesas que hoje são francófonas e as ex-colônias inglesas que hoje são anglófonas. Então, eu acho que, pelo que o Conari informou para a gente, acho que com essas quatro, cinco línguas a gente pode cobrir uma grande parte da demanda hoje. Fernanda é uma das voluntárias do projeto e tem certeza que o que vai trazer de bagagem depois dessa experiência vai poder levar para a vida toda. É uma oportunidade para os intérpretes voluntários e para os pesquisadores envolvidos também de entrar em contato com, linguisticamente, outros sotaques, outros discursos, outras narrativas muito sensíveis que, no dia a dia, a gente não tem contato. De uma... agrega culturalmente, né? Saber o que está acontecendo com várias pessoas no mundo, pessoas que estão vendo no Brasil uma oportunidade, uma vida nova e fazer parte disso. Ficou interessado em ajudar? Para participar, basta ser fluente em pelo menos uma língua estrangeira e morar aqui em Brasília. O e-mail para a inscrição é esse aqui, projetomobileng.com A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.